O livro de hoje, segundo Antônio Cândido, é um clássico de nascença. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, foi publicado em 1936. E no prefácio da edição que eu li, feito por Antônio Cândido, ele equipara Raízes do Brasil, a Casa Grande Cezala, de Gilberto Freire, e a Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Jr. E juntos seriam os livros que explicariam o Brasil naquela época e que ajudariam o Brasil a se formar. A entender a sua formação e continuar a se desenvolver através dessas reflexões. Quem saiba é um livro de originalidade fora do comum. A escrita do autor lembra que é da década de 30, mas mesmo assim é uma escrita direta, mas ao mesmo tempo é rebuscada e se delicia lendo. Você não lê apenas só pelo conteúdo, mas a escrita dele... Um ponto muito interessante que o Sérgio Buarque vem trazer, no geral, é que a democracia no Brasil sempre foi um grande mal-entendido. Sempre que se dá liberdade, ou os escravos para os índios, para o povo em si, ou coisas que vão sendo constituídas, tipo a nossa Primeira República, a Segunda, a questão da ditadura militar, sempre é um mal-entendido, sempre é mais de uma interpretação. E no futuro, às vezes, a gente vê, por exemplo, questões de mito. Nós não temos um herói brasileiro. Sempre são colocados mitos que, por um lado, eram invenções um pouco. Por exemplo, o nosso tiradente, bem maquiado. Vai mostrar isso, as nossas raízes, as nossas origens, como elas se dão de forma cômica e prágica também, às vezes. Até no prefácio do João Doutorio Cândido, isso o livro é em 36, né? E quando o Sérgio Buarque, ele diz que estamos numa crise de decomposição da sociedade brasileira na sfera tradicional, né? E que logo, logo, isso ia se desmanchar de alguma forma. Incrível como ele apresenta isso, porque o livro é publicado em 36, 37 tem um gol. Então, o João Doutor solta isso no prefácio, né? E quando você tem oportunidade ao conteúdo do livro, vai se percebendo realmente isso. Ele vai fazer muito jogo de apostos e vai fazer algumas relações no decorrer dos capítulos. Por que foi Portugal? Que nos descumpriu, né? E nos colonizou. E como não poderia ter sido outra nação. E que ao mesmo tempo que nós temos esse peso negativo, né? De fomos colônia, mataram nossos índios, escravizaram os negros e tudo mais. Mas o pensamento lusitano, ele vive dentro do pensamento brasileiro. Tivemos esses problemas? Tivemos. Mas como ter orgulho também disso? Isso no sentido de que é uma sociedade altamente avançada. Mas é uma questão que ele apresenta que, por exemplo, o Dom Nish havia plantado, é quase uma coisa profética, assim. Ele havia plantado uma floresta para um propósito pelo qual o país se tornaria grandioso. E justamente dessa floresta que são feitas as naus anos depois, para as grandes navegações. Falar da preguiça, né? Que é dada aos nossos índios. É justamente o contraste da visão entre o estilo de vida indígena e o estilo de vida lusitano. E quem, na verdade, tinha essa preguiça era eles. Eles ainda tinham muito do medievo, do provador ainda, muito enraizado, mesmo já em 1500. Então essa questão do cavaleiro, dos grandes nomes, das grandes famílias, vai ser um impulso para eles irem. Que vai permanecer aqui nos brasões. O catolicismo muito forte, que vai imperar lá o capital mascarola da Europa. E como vai refletir também no catolicismo brasileiro, que vai ser já no Novo Roupado. E a partir desse primeiro capítulo ele vai continuar e sempre o foco vai ser português. Porque no final ele vai propor o desprendimento desse formato português. E isso ele vai construindo de uma forma incrível uma correlação com os capítulos. Algo que vai refletir muito forte na nossa colonização é justamente quando chegam aqui o trabalhador e o aventureiro. O trabalhador é aquele que vê a dificuldade e vai medindo ali com o valor moral, como tem que se organizar. Enquanto que o aventureiro é aquele que quer algo imediato, que quer fazer suas ações logo, ter prazer e uma recompensa imediata. E de primeira mão que vai se exacerbar mais no Brasil é esse espírito aventureiro. Apesar que nós vamos ter características do trabalhador também muito forte. E ele vai discernindo esses dois homens, esses dois tipos de homens e como eles vão sendo refletidos na nossa sociedade. Uma dessas formas é a nossa herança rural. Tanto na questão do açúcar, do café, do exterior ambiente, como a metrópole controlava que adentrar ao Brasil você tinha que ter licença do governo. Minas Gerais é outro... é incrível como ele descreve o processo em Minas Gerais pra essa questão política do dinheiro, do ouro, das pernas. E como Portugal teve que agora se organizar, porque o Brasil era um lugar que era tranquilo. E quando eles começam a descobrir o dinheiro e tudo mais, o cerco vai se fechando. Por isso que nós temos a confidência logo em Minas Gerais. Porque são questões que vão formando a nossa história, a nossa política de uma forma muito interessante. Principalmente dessa parte livre, ele vai estabelecer relações com a nossa metrópole e a nossa colônia. E relação com as colônias espanholas ao nosso redor e as diferenças positivas e negativas entre nós. E explicando o porquê dessas diferenças, não só porque a Roma era uma metrópole de diferença, mas explicando mesmo pra nós entendermos coisas que parecem arbitrárias na história, mas não é. Um dos capítulos mais propagados desse livro é o homem cordial. Que muitas vezes é visto como cordial de educação. Mas a cordialidade vem de coração, né? Vai mostrar essa coisa de que os brasileiros, nós temos de pensar mais com o coração do que com a mente. Que o brasileiro, o brasileiro típico, ele é produto dessa colonização portuguesa, do trovadorismo. Então ele é muito sentimental. Ele vai agir muito por impulso e por coração, tanto pra coisas positivas quanto pra coisas negativas. É uma forma muito interessante que ele vai dando exemplos históricos do personalismo, da falta de hierarquia. Já começa com o cunhadismo com os índios, né? Você casa com a Índia e todos os seus cunhados vão trabalhar com você. Então é uma questão... Nossa, esse jeitinho brasileiro já seria um fruto desse homem cordial. Não no sentido apenas de burlar, mas de sempre estar pensando com as emoções e o cérebro lá na ponta do pé. Tem uma frase linda. Nos tempos de desencantamento precoce, você tem uma língua sendo produzida, de uma forma arbitrária também, querendo ou não. E as coisas vão se desencadeando. É um desencanto muito rápido, né? Tem toda essa valoração das coisas de Portugal. Vamos tentando construir algo que seja nosso e que... Começamos a construir uma estufa, mas que dessa estufa nasceu uma flor. E a nossa flor de estufa é a Machado de Assis. Linda metáfora. Ele mostrando como ainda nesse momento fechado, calorento, assim, né? Uma estufa. Abafando a língua portuguesa pra ela se transformar em algo brasileiro. E nós criamos nosso jeitinho. E ele vai construindo isso, sempre remetendo a Portugal, porque no final ele vai falar da nossa revolução. A revolução não é a mesma coisa que a independência. Nós alcançamos a independência de Portugal, não no desligamento econômico, né? Mas na revolução de criar um caráter brasileiro, né? De vermos essas raízes. Ok, mas temos que nos desprender dela, né? Temos que ser uma flor que sai da árvore. Que alcança a independência. E não murchar, né? Ser um broto que vai sair dali e vai se erguer novamente. Usando-se dessas raízes, sim. Mas tendo que criar uma forma de pensar nesse homem que vai evoluindo com o passar da história. Quando ele fala isso, ele diz uma das coisas mais interessantes que é o sentido de abstrair para poder viver. Que é algo muito brasileiro. A gente sempre bota tudo no abstrato, talvez por esse sentido do homem cordial. Sempre abstraindo para poder sopar e viver, para poder viver sem tantas neuras, sem tantos problemas. E que no final das contas é isso. Alcançamos a nossa revolução? Né? Acho que não. Quem sabe? Talvez estamos no primeiro passo. Talvez tenhamos nos desvincular de Portugal, conseguido a revolução em Portugal, mas fixado as raízes em outros países, em outras ideias. E ainda não conseguimos fincar as nossas raízes em algo sólido. E algo que seja genuinamente nosso. Então é isso, minhas queridas. Espero que vocês tenham gostado. Usem as nossas redes sociais, que é muito bom, para comentar. Fim com Deus. Beijão. Tchau, tchau.